Mas se for já demolhado, é só cozer, despinhar, tirar a espinhadora e a pele. Tenho aqui o azeite. Pessoal, cá estou eu de volta outra vez, como não consigo viver sem isto. Estou de volta. Hoje vamos fazer um arroz de frango. Mais uma das minhas delícias. Que vocês podem comprovar, confeccionando lá em casa. O azeite. Dois dentes de alho, pequenitos. Este arroz vai ao forno gratinar. Tenho aqui uma cebola. Pedaço de caldo. Uma colher de polpa de tomate. Dois tomatinhos triturados. São dois tomates triturados. Podem triturar com a pele, que não faz mal. A pele até ajuda a dar a pôr. Uma folha de louro. 100 gramas de bacon. Em seguida, colocamos o frango desfiado. O frango temos que cozer com limão e sal. Um bocadinho de alho. Um bocadinho de azeite. Uma folha de louro. Cozer e desfiar. E a água do frango, não deitem fora. Que é para aproveitar para fazer o arroz. Já tenho aqui o arroz feito. Deixa eu fechar isso mais para vocês verem. Basicamente, não precisa de couro. Quem quiser colocar um bocado de couro, coloco. Mas eu, para fazer o contraste com o refogado, eu não coloco. Nem polpa, nem tomate, nem nada. É uma espécie de arroz de pato. Só que isto é diferente. Vamos colocar aqui um bocadinho de água. Para ajudar a cozer. Em seguida, colocamos noz-moscada. Para dar aquele aroma. Vai dar aquele aroma gostoso. Pimenta, seja branca ou preta. Tanto faz. Não abusem muito no tempero. O que faz mal aos intestinos, pessoal. Não precisamos comer muito tempero. Pronto. Deixamos aqui a cozer. E até já. Olha, pessoal. Já está pronto. Agora, vamos empratar. Vocês vão ver mais ou menos como é que eu vou fazer. Isto é a manteiga. Vou untar um bocadinho. Na forma, para não secar muito o arroz. Embaixo, não queimar. Para não agarrar, nesses casos. Retiramos a folha de louro. Tem que ficar assim. Com esse molhinho cremoso. Com pouco sal. Com o arroz também já tem sal. Temos que ter muito cuidado com o sal. Quando se está cozinhado com o caldo. Tem que ter muito cuidado com o sal. Então, deixando trocar isto. Aqui. Para mais prático. Primeiro, colocamos no arroz. A folha de louro outra vez. Vamos colocar uma camada de arroz. É como se fosse arroz de paca. É assim. Eu já fiz o arroz. Então, vai ficar um vídeo muito despendioso. Então, eu preferi fazer primeiro o arroz. Antes de começar. Mas eu na receita. Vou explicar mais detalhadamente. Não se preocupem. Então, agora vamos colocar o arroz. A carne. Desculpe. Vamos colocar a carne. O franguinho. É um arroz delicioso, pessoal. E não se gastam muito. Nem o tempo. Nem os ingredientes. Não é muita coisa. São coisas que se compram com pouco dinheiro. Vocês se comprarem um frango, retirem o peito, aproveitem outras partes do frango. O peito. Dá para aproveitar para fazer isso. Ou mesmo um frango do jantar. Para o dia seguinte. Dá para aproveitar, desfiar e fazer isso. Ai, esqueci. É verdade. Esqueci do queijo. Vamos colocar o nosso queijinho. Vai dar um... Um paladar. Qualquer tipo de queijo que tiverem. Ralado, claro. Não é fresco. É arroado. Agora vamos colocar o arroz em cima. Outra vez. Tá claro. Não gosto do arroz queimado. Quem quiser colocar um bocadinho de chouriço em cima, coloca. Quem quiser colocar bacon, pode ser com bacon. Eu, como não tenho bacon fatiado, vou colocar os ovos. Para dar uma cor mais bronzeada ao nosso arroz. Vá, pessoal. Vou colocar os ovos, pôr a gratinar. Já vos mostro como é que vai ficar. Ok? Até já. Bem, pessoal. Nosso arroz já está. Tá aí. Se quiser acompanhar com laranja, também pode ser. Espremeir a laranja ou em rodelas. É delicioso. Muito bom. Para isso tudo para um batalhão. Olha, quem quiser decorar com um bocado de bacon, de chouriço, pode colocar que vai ficar bonito. E o principal é o frango, que é muito bom. Muito bom mesmo. Mas eu depois vou escrever aí a receita mais detalhada para vocês. E pronto. É um até já. Beijo. Mas se for já demolhado, é só cozer, espinhar, tirar a espinhadora e a pele. Tenho aqui o azeite.